Olá, você vai ver nesta edição. TCE mantém multas e restituição de 35 mil reais aplicadas a prefeito. Ex-gestores da Secretaria de Cultura devem atender determinações e sanções independente do ofício atual. O TCE responde consulta formulada pela Prefeitura de Tangará da Serra. Comitê de Gestão e Qualidade realiza a última reunião do ano. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Tribunal de Contas de Mato Grosso manteve multas e restituição de 35 mil reais aplicadas ao prefeito de Alta Floresta durante o julgamento de um pedido de rescisão. Entenda. Esse pedido de rescisão foi proposto pelo prefeito de Alta Floresta, Aziel Bezerra de Araújo, e teve como objetivo a alteração de um acórdão de 2016 pela Segunda Câmara, quando do julgamento de uma representação interna aberta para apurar irregularidades na contratação e na execução da reforma do Terminal Rodoviário da cidade. Naquela ocasião, o gestor recebeu determinações, como a restituição solidária aos cofres públicos no valor de pouco mais de 35 mil reais e a aplicação de multa de 10% sobre esse valor. Mas, segundo a relatora do voto vista desse processo, a conselheira interina Jaqueline Jacobsen, restaram comprovadas as irregularidades que a ensejaram nas determinações contestadas pelo gestor. A nomeação do responsável técnico da empresa contratada, o senhor Luiz Carlos de Queiroz, para o cargo de secretário municipal de infraestrutura, no período de um mês após a assinatura do contrato, o qual foi responsável pela emissão de parte dos atestos. Culpa em eligendo e culpa em vigilando, nesse item. E, dois, a inércia da administração, mesmo diante da conclusão da unidade de controle interno do órgão, cujo relatório apontou o pagamento por serviços não prestados 16 dias depois da quitação da última parcela do contrato. Caracteriza culpa em omitendo. Diante disso, o pleno votou pela improcedência desse pedido de rescisão, mantendo inalteradas todas as determinações contidas no acórdão anterior. Conselheiros prestam esclarecimentos sobre a natureza jurídica de honorários devidos a advogados públicos. Confira. Essa consulta foi formulada pelo prefeito de Tangará da Serra, Fábio Martins Junqueira, que solicita esclarecimentos sobre a natureza jurídica de honorários sucumbenciais devidos a advogados públicos e ao tratamento a ser conferido a essa verba. O relator do processo, o conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha, informou que a lei sobre os honorários deve dispor sobre a forma de recolhimento, o sistema de rateio e os valores arrecadados. O relator também apontou que os honorários, por constituírem vantagem conferida de forma indiscriminada a todos os integrantes da carreira, tem natureza remuneratória. Portanto, submete-se ao teto constitucional aplicado ao procurador municipal e mais. Após o rateio dos honorários, item 4, após o rateio dos honorários de sucumbenciais, os valores remanescentes podem ser utilizados para pagamento de honorários nos meses seguintes, observado o teto remuneratório constitucional e as demais disposições previstas na lei regulamentadora. item 5, os honorários sucumbenciais estão sujeitos ao imposto de renda, mas não deve compor a base de cálculo para a contribuição previdenciária. O relator também determinou a revogação parcial da resolução de consulta de número 7 de 2012 do TCE. Pleno julga parcialmente procedente um recurso envolvendo a Secretaria de Cultura de Mato Grosso. Veja. Esse recurso ordinário foi interposto pelo Ministério Público de Contas, ligado à prescrição do julgamento de uma tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Estado de Cultura, a fim de apurar eventuais irregularidades na aplicação de recursos públicos referentes às pendências de um contrato de 2006, formalizado entre a Secretaria e João Luiz Cavalcante Silva para a realização do projeto Conservação e Digitalização de Acervo Fotográfico. É que o Ministério Público de Contas tinha como objetivo, por meio do processo, a alteração de uma fundamentação dessa tomada de contas para que fosse reconhecida e decretada a ocorrência de decadência e não de prescrição quinquenal. Mas, segundo o relator do processo, o conselheiro interino Luiz Carlos Pereira, encontrando-se o processo julgado pelo Tribunal Pleno, não seria mais cabível a rediscussão de ofício da matéria ligada à prescrição, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. E, por isso, votou pelo provimento parcial desse recurso. Conheço desse recurso ordinário e voto pelo seu parcial provimento, tão somente para afastar a determinação de revisão de ofício dos processos nos quais os ex-gestores da Secretaria de Estado de Cultura tenham sido sancionados em razão de responsabilidade solidária referente a irregularidades detetadas em prestações de contas relativas a processos culturais, nos mesmos moldes do que foram discutidos nesse processo, independentemente da situação em que se encontrem, em observância aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. É como voto, Sr. Presidente. O Comitê Técnico de Gestão e Qualidade do TCE fez a última reunião do ano. O comitê é responsável por debater e propor à presidência do Tribunal de Contas as iniciativas e ações que visem promover e equacionar a área de gestão e qualidade da instituição. Veja como foi. Líderes e supervisores das áreas do TCE debateram diversos assuntos, entre eles a nova resolução da Atricom e o marco de medição do desempenho dos Tribunais de Contas, edição 2019. Esse marco é aplicado a cada dois anos. Na primeira parte, informativa, nós atualizamos as informações a respeito dos processos, dos projetos do sistema nacional e que impactam o Tribunal de Contas de Mato Grosso e que, inclusive, o nosso tribunal, tanto membros quanto técnicos, tem uma participação muito efetiva junto à Atricom. Como, por exemplo, a aprovação das 12 novas resoluções diretrizes da Atricom, em que nós tivemos, inclusive, algumas comissões que foram coordenadas por membros do Tribunal de Mato Grosso, com a participação também de técnicos, a atualização do marco de medição de desempenho, também com base nessas resoluções diretrizes, e que vai ter um impacto sobre o Tribunal de Contas de Mato Grosso em 2019, quando vai acontecer uma terceira avaliação. Foi apresentado também a primeira edição do e-book Aprender, Compartilhar e Multiplicar, lançado no 6º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, realizado em Florianópolis. O material está disponível como livro virtual ou em arquivo PDF para download gratuito no site do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Essa reunião foi uma reunião, diríamos, de fechamento, e aqui nós falamos uma série de assuntos atinentes à gestão do Tribunal de Contas, e, no meu entendimento, é uma reunião muito produtiva. Aqui falamos sobre o MMDTC, as novas diretrizes da Tricom, o e-book que foi lançado de boas práticas, e aqui já parabenizo o conselheiro Luiz Henrique Lima, a doutora Rizodalva, e também a Secretaria de Comunicação. O trabalho ficou dinâmico, uma apresentação fácil de compreensão, e está disponível no site do Tribunal de Contas. Além disso, foram apresentadas as avaliações do nível de maturidade do controle interno do TCE e do nível de transparência. Outro assunto em pauta foi a manutenção da estrutura física e material do Tribunal de Contas, como reformas dos banheiros e aquisição de cadeiras e computadores para os setores. Por fim, foi tratado sobre o regime de plantão que o TCE de Mato Grosso irá realizar durante o recesso de final de ano. Vamos trabalhar com pedido de medida cautelar, com denúncia que exija uma atuação urgente do Tribunal, um recurso de agrave em relação à medida cautelar e também atendimento do Aplique. Então, parte do Tribunal de Contas vai funcionar nesse período para poder dar o encaminhamento a essas demandas. Você já conhece a poderosa ferramenta desenvolvida pelo TCE para fiscalizar e dar transparência às compras efetuadas pelas instituições públicas municipais e do Estado? Dá só uma olhada. Conheça o sistema Radar de Controle Público, a poderosa ferramenta que vai ampliar a fiscalização e dar mais transparência sobre o que se compra, quem vende e os valores pagos nas compras públicas. Com o Radar, será possível analisar e comparar preços, verificar o valor médio pago nas últimas aquisições, acompanhar a prestação de contas das licitações e avaliar os valores investidos. Além disso, os gestores terão um banco de preços de referência para licitar as próximas compras. Radar de Controle Público. Mais agilidade. Mais efetividade. Mais controle na gestão do dinheiro público. É a tecnologia na prevenção e combate à corrupção. Acesse tce.mt.gov.br e saiba mais. Tribunal de Contas de Mato Grosso. O Tribunal do Cidadão. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso. Você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também em nosso canal do YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais. Legenda Adriana Zanotto